Olá, começamos mais uma edição de Sessão Pipoca para falar do top 5 dos filmes de terror cult mais assistidos em todo mundo. Fica aqui com a gente. E para falar sobre esse assunto, eu tinha que convidar um especialista em filmes de terror, fã, estudante de história, Claudio Araújo. E gente, a gente vai falar sobre filmes que provavelmente vocês já ouviram falar e se não, corre para ver porque são clássicos, pelo amor de Deus. São cinco filmes, mas eles não estão em ordem de qual melhor, qual pior, não. Não, a gente selecionou cinco filmes, vamos colocar de forma aleatória. Vamos colocar de melhor para pior, não, porque todos são maravilhosos. E o primeiro filme que a gente vai falar é Halloween. O primeiro filme da franquia, porque sim, é uma franquia, foi lançado em 1978. E a história fala sobre Malcolm Morris, que é um garoto, que começa a história ele como garoto, o que ele assassina sua irmã. E ele é internado no hospício. Muitos anos depois, ele já adulta, ele consegue fugir desse hospício e causa um verdadeiro terror na cidade. E o médico que cuidava dele no hospício vai em busca do Malcolm Morris, né? Mas a destruição já foi feita. O grande protagonista, que o comandante falou, o Malcolm Morris, ele é uma figura muito conhecida, basicamente levando em consideração o fato da resistência do Malcolm Morris. Mas o cara é quase mortal, né? Durante o filme ele leva mentiro, porrada, facada, não morre. Ele não morre. Não morre. E assim, como eu já falei, é uma franquia. De 1978 para cá, já foram lançados nada mais, nada menos que 10 filmes. E o 11º vai ser lançado em outubro deste ano, né? Que coincide com Halloween, obviamente. Vale levar também em consideração que o Malcolm Morris, do Halloween, ele foi um dos primeiros filmes de terror que ele levou essa questão da máscara e tal, que hoje as pessoas geralmente usam em carnaval. É. E também a franquia é uma das mais famosas em todo o mundo, né? Então... Vale a pena conferir. Provavelmente quem não viu ainda, mas vale conferir, mas provavelmente quem está assistindo já deve ter visto. E o 2º filme que a gente vai falar aqui agora é It, uma obra-prima do medo. It, diferente dos outros filmes que a gente vai falar, não é uma franquia, né? Teve o filme clássico em 1990 e um remake agora em 2017. Eu não consigo dizer qual dos dois filmes é o melhor, porque os dois são muito, muito bons. O remake é muito, muito bom de verdade. E pra falar um pouco de It também, é importante que vocês saibam que o It, ele ganhou muito destaque por ele trazer algo diferente dentro do filme de terror, de uma perspectiva que os protagonistas, eles eram crianças, né? E sobretudo crianças que estavam fora da normalidade, né? Que inclusive elas fugiram do padrão e de certa forma também sofriam bullying, e aí elas ganharam destaque. E o grande protagonista da história é o Palhasso do Sarindo, que é o Penny Rice, que aterroriza essas crianças e as levam pra que ele ir pra um esgoto, que é bem, bem grotesco. É, eu recomendo assistir o primeiro filme original, mas também se quiser começar pelo remake, eu também digo, porque é maravilhoso. O primeiro filme, pra vocês terem uma noção, de 1990, tem 3 horas e 10 minutos de duração. É um filme bem longo, porque diferente do de 2017, ele conta a história das crianças, né? Faz flashbacks e dos personagens já adultos voltando pra cidade, né? Os atores muito famosos já foram confirmados num novo filme, que é o James, que vai fazer o Billy, que fez filmes com o Max-Man, e a Jessica Chastain, que vai fazer a Beverly. Então, filme aí, só as expectativas são as melhores possíveis, né? E o terceiro filme que a gente vai falar é... A Hora do Pesadelo, de Fred Grugge. Gente, pra falar sobre A Hora do Pesadelo, de Fred Grugge, tem algo muito importante que vocês puderam saber, é que o Fred Grugge, né, que é o protagonista e tal, diferente dos demais personagens de filmes de terror, o Fred Grugge já traz algo bem distinto, porque, como os outros agem no campo físico, o Fred Grugge já atua nos sonhos, então, tipo assim, dava muito medo, porque qualquer pessoa não estava imune pra que o Fred Grugge aparecesse no sonho em Vral. E, além disso, o Fred Grugge, ele tinha algo diferente, assim, algo que destacava o personagem, porque ele, além de pôr medo nas vítimas, ele era muito sarcástico, ele era muito irônico. E acredito que ele usava disso pra que ele pudesse ficar mais forte, porque ele se alimentava do medo das vítimas dele, né, pra que ele pudesse ficar mais forte e agir nos sonhos. Então, tipo assim, ele chamava muito a atenção. Eu gostava muito do Fred, o Fred é muito engraçado. Eu sou Deus. O que o Aldean falou dessa parte que o Fred Grugge era sarcástico, no filme de 2010, eles deram uma modificada nisso. Inclusive, o filme foi muito criticado por conta disso, porque fizeram o Fred Grugge mais, é, é, mal, né, uma criatura bem mal, mas não sarcástico. Ele era muito sério. Perdeu algum braço físico dele, que era muito conhecido, né. A maquiagem foi modificada. Maquiagem, nariz. Como o ator foi mudado, eles também resolveram modificar, né, deram essa louca aí pra modificar. Não vingou, não vingou. O filme foi muito criticado e tal, acho que não deu muito certo. Mas quem quiser assistir, o que me tá dando é feliz. O próximo filme que ele vai falar? Sexta Feira 13, de Jason. Assim, o que eu tenho pra falar sobre o Sexta Feira 13, é porque o Jason, ele é uma criatura muito previsível, né. Eu tinha muito medo do Jason, porque nos filmes, ficava muito evidente que o Jason, ele tava em todo lugar. Todo lugar. O Jason era um presente, ele tava no quarto, ele tava no banheiro, a galera tava tomando banho, ele aparecia no banheiro do nada. Esse, eu acho, eu acredito que seja a franquia que teve mais quantidade de filmes, né, que foi o Sexta Feira 13. Foram 12 filmes. Sim. E até mais outro lançado em 2017, mas aconteceu alguma coisa que ele foi cancelado. E o último, mas não menos importante, que é Pânico Scream. Eu sou fã, gente, eu sou suspeito pra falar de Pânico de verdade. Sério, eu sou muito fã de Pânico. Porque, diferente dos demais filmes, a gente cria, de repente, assim, um apego com o vilão e tal. E nesse caso, não. A protagonista, a Sidney, ela rouba a cena. Uma franquia que é a maior bilheteria nos Estados Unidos, que é a de Pânico. E o filme também, ele deu uma série na Scream que passa na MTV. Sim, a série é adolescente. É, uma série que mais um apelo pra adolescente, né, que é exibida na MTV. Então, esses foram nossos top 5. Eu espero que vocês gostem, talvez vocês devam ter assistido, mas eu espero que quem não assistiu, assistam, correm, porque é muito bom de verdade. Agradeço também ao seguidor do blog, Sessão Pupoca, que é o Vinícius França, que ele pediu pra que a gente falasse sobre filmes de terror. Então, deixe seu comentário também. Pode botar uma sugestão do que você quer que a gente fale, o que eu falo. Depois, o Claudio pode vir de novo pra falar sobre a questão. Sim, aproveita e se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal dele, que ele fala resumos em história. Sim, eu dou aula de história, gente, aqui no YouTube. O nome do canal leva o meu nome, Caldeira Araújo. Então, dá uma olhadinha lá. Muito bom pra quem vai prestar vestibular esse ano. Vai estar aqui na descrição, aqui nessa descriçãozinha aí que tem embaixo. Então, muito obrigada, tá, Claudio? Então, obrigada, aqui. Um beijo. Falsidade. É, amizade. Tchau. Até a próxima. Tchau.